Foram emitidos bilhetes do Tesouro no mercado primário de títulos no valor de 59,9 milhões de quanzas. Estas emissões foram feitas nas maturidades de 182 e 364 dias, com taxas de juros de 16 e 18,42% respectivamente. O Governo vai investir cerca de 3,6 mil milhões de quanzas na província da Lunda Sul para travar a progressão de ravinas. O Executivo considera esta medida como urgente, tendo em conta a necessidade de se restabelecer as ligações rodoviárias e petonais, de modo a garantir a mobilidade de pessoas e bens em condições técnicas de segurança e conforto. O Ministério da Economia e Planeamento propõe a criação de uma plataforma eletrónica para que os agentes e investidores interessados possam recorrer para realizarem as suas atividades. A medida visa desburocratizar o processo de licenciamento da atividade económica. A taxa de câmbio média do quanzas registrou uma variação, situando-se nos 272,38% para o dólar e nos 317,667% para o euro. Os preços do petróleo aumentaram num dia em que foram divulgadas informações que davam conta de um corte a mais do que o acordado na produção da OPEP em julho. O Barril de Brentes avançou 0,51% para 76,21 dólares. As principais linhas do orçamento para 2019 da França prevêem um crescimento económico de 1,7%, abaixo dos 1,9% inicialmente esperados, e a redução de 4.500 funcionários públicos, uma medida que se enquadra no objetivo do Governo de eliminar 50 mil empregos na função pública até 2022. De acordo com a Bloomberg, o Governo dos Estados Unidos da América e do México assinaram um acordo para a renegociação do Acordo de Comércio Livre da América do Norte. A designação NAFTA deixará de ser usada, uma vez que os dois países decidiram mudar o nome do acordo. As bolsas norte-americanas e europeias terminaram em alta impulsionadas pelo acordo alcançado entre os Estados Unidos da América e o México. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros. E aí Obrigado.